Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Sem Filtro, sejam muito bem-vindos a esse programa. E hoje nós vamos contar a história de uma mãe que fez de tudo para realizar o sonho de ser mãe. É uma homenagem ao dia das mães. Manu, indicações de Manu. Tudo bem com você? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Camila, nossa mamãe, gente, vocês vão se surpreender com a história dela. Tudo bem, Camila? Tudo bem e vocês? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda ao Sem Filtro. Obrigada. Para começar, você sempre quis ser mãe? Sempre. Qual a sua relação com a maternidade? Bom, eu sempre sonhei em ser mãe. Desde que a gente casou, eu e meu marido, nós sempre pensamos em ter uma família grande. Nós queríamos ter quatro filhos. Então a gente comprava carros assim. Ai, comprava minivan, porque vamos ter quatro filhos. Já planejando. Já. Então a gente sempre quis. Aí a gente viajou, né? Tá? Aí chegou a hora de ter filhos. Aí eu passei por médicos, porque eu tenho uma distrofia muscular. E eu era diagnosticada com atrofia muscular espinhal. Essa doença, a mulher pode sim gerar a criança. Que ela não vai passar a doença para a criança. A criança não vai desenvolver, né? Então eu fui no médico, peguei liberação e engravidei. Ai, estava feliz da vida, contei para todo mundo, né? Tá. Duas semanas depois, um descolamento de placenta gigantesco. E aí eu tive que ficar muito tempo, né? Em repouso, quatro meses. E aí eu perdi o bebê. E aí eu falo que nesse momento que eu perdi o bebê, começou a minha luta para conseguir ser mãe. Me explica um pouco do que é essa doença. A atrofia muscular espinhal, ela atinge todos os músculos. E ela vai, como se ela fosse matando ali o músculo. O músculo vai atrofiando. Então a pessoa, ela fica sem força. E geralmente, né? As doenças, as distrofias musculares são inúmeras, né? E muitas ainda não conhecidas. Mas elas se parecem na questão de sintomas. Às vezes tem uma diferença e tal, mas basicamente as distrofias causam uma fraqueza muscular muito grande que impossibilita ou a pessoa de andar ou de subir uma escada. Limita a qualidade de vida da pessoa. Entendi. A gente já fez um episódio aqui sobre filhos, né? A Manu não quer ter, a gente já sabe que a Manu não pretende ter filhos. Mas eu também sempre tive vontade, assim. Sempre, não sempre, mas de um tempo para cá... Vem batendo. Vem. Tem um pezinho, um... Sim. 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 E parece que aí tudo que a gente vê, a gente relaciona com o bebê, né? Então, antes a gente sai na rua, a gente nem liga, né? A gente fala assim, ah, eu não vejo ninguém grávida. Quando você quer ter um filho, todas as mulheres parecem grávidas. Não sei se você vê mulheres grávidas, não sei se... Ah, eu vejo todo dia. É que a Manu não trabalha com ingestantes, com bebezinhos. Eu acho que é por isso que eu não quero. Eu acho que eu enjoei. Ai, que horror. Pecado. Tadinho, mas é que dá um trabalhinho. E ela acompanha isso. As mães sofrem, cara. Elas sofrem muito. Não, mas... Elas não se gostam, elas falam, ai, nossa, eu não tô bonita, não sei o quê. Aí depois elas falam, ai, tô cansada, peixada, não serve o cabelo, minha pele ressecada. Aí depois a hora que eu lembro, elas falam, ai, eu quero ter outro. Eu falo, mas gente, tá me clamando até agora. Não entendo. Mas é assim. Mas aí, esse desejo, diferente de Manu, esse desejo foi crescendo dentro de vocês. Vocês perderam o bebê, mas não perderam a vontade de ter filhos. Exatamente. Aí depois disso, eu vi que a gestação me fez muito mal, porque eu tive que ficar de cama, né? Eu não podia levantar. Eu só tinha permissão pra levantar pra ir fazer xixi. Só. Não podia levantar pra ir pra cozinha, por exemplo. E aí, eu atrofiei muito mais por causa da minha doença. Eu falei assim, bom, se os médicos me permitiram engravidar e eu tô nessa situação, eu piorei tanto, vai que passa a minha doença pra criança, né? Então, eu falei, não, não quero mais gestar. E aí eu falei, eu quero fazer barriga de aluguel. Eu fui pros Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, lá pra Califórnia eu fui. E aí, encontrei um médico que ele falou assim, mas calma, né? Por que você não quer usar seus óvulos? Eu falei, ah, porque os médicos falaram que eu podia engravidar, engravidei e passei mal. Aí ele falou assim, vamos fazer um exame de sangue pra constatar exatamente a sua doença, né? Porque os médicos daqui não conseguiam me dar exames que comprovassem a minha doença. E lá eles fizeram um exame de sangue e descobriram que a minha doença não era aquela, que eu passei 15 anos com o diagnóstico errado e que eu tava tratando errado. Esse foi o pior, né? Porque eu tava fazendo totalmente o oposto do que deveria ser feito. E se você estivesse fazendo certo esses 15 anos, tava muito melhor? Muito melhor. Sim. Eu não teria perdido tanta coisa. Por isso que eu falo da importância de um diagnóstico correto. E aí, quando eu recebi esse novo diagnóstico, né, que é miopatia de Bethlehem, é muito raro. Na época tinha 100 pessoas no mundo com isso. E aí eu falei, calma, eu tenho que me reorganizar, eu tenho que ver o que eu vou fazer, né, pra me readaptar na minha vida e ver como que eu vou, né, uma outra maneira de viver e me adaptar pra depois eu colocar uma criança no mundo, né? E aí foi o que eu fiz. Até então você poderia, mesmo com esse outro diagnóstico, aí você já não poderia mais... Não, contra indicação total, porque eu poderia morrer na gestação. Meu Deus! Aí que eu falo que Deus faz todas as coisas certas, por mais que naquele momento, quando eu vi aquele sangue que eu tinha perdido meu neném, eu achava que Deus tinha esquecido de mim, sabe? Imagina. E não, ele não tinha esquecido. Ele só tava me preparando, né? Te cuidando, né? Então, o bebê poderia me sufocar o diafragma, né, que é o músculo da respiração. E eu não... E além de tudo, eu poderia sim transmitir pra criança e gerar uma criança com o mesmo problema que eu, o que eu não desejo pra ninguém. Imagina pra um filho, né? Então, aí eu fiz uma seleção de embriões e vi que de 10 embriões que eu tinha, 6 carregavam a minha doença. Só 4 não tinham. Sim, é uma carga genética forte, né? Uma alteração genética que afeta. E aí, depois disso, a gente começou a procurar adoção, mas a gente desistiu. E depois de tudo, a gente começou a procurar outros lugares, porque nos Estados Unidos começou a ficar muito caro. E a gente não ia ter condição financeira pra fazer lá. E aí, eu encontrei a Índia, que foi um país que tava, nossa, tava dentro das nossas condições financeiras. Era tudo que a gente precisava. Quando eu tava me preparando pra ir, a Índia cancelou pra estrangeiros. Então, nenhum estrangeiro mais poderia fazer esse processo. Aí, eu falei, meu Deus, agora é como se despencasse tudo, sabe? Mais uma vez. Mais uma vez. E aí, eu comecei a passar um pente fino no mundo, sabe? E aí, eu encontrei um lugar lá do mundo. E tudo pela internet, ligando? Tudo pela internet. O único lugar que eu fui pra visitar mesmo foi os Estados Unidos, que acabou sendo pra descobrir minha doença, né? É, e aí, eu fui lá pro outro lado do mundo e eu descobri a Ucrânia. Ucrânia, gente. Eu falo, quando a gente quer, dá sujeito. Sim. E quando é pra ser, né? Sim. Muitas pessoas falavam assim pra mim, pra que você quer ter filho, né? Você tem limitação. Ou Deus não te deu, então desiste, porque vi uma minha luta incessante atrás de uma criança, sabe? Eu falava, não, eu não me conformo. Eu quero, eu não me conformo. Eu falo quando o desejo tá dentro da gente, é porque tem possibilidades. Porque Deus não coloca esse desejo forte dentro do coração, se não existia a possibilidade de se concretizar. Pra que que, se fosse, se fosse pra ela não ter, ela vai, não, não. Já tinha existido. Tenho essa limitação, não posso ter. Ok, vida que segue. Se for pra ser, vai ser. Mas se ela tinha o desejo... Exatamente o que eu penso, eu sempre falo isso. Enquanto você tem a vontade, tem a possibilidade, você só tem que encontrar um jeito. E graças a Deus, meus pais, eles sempre me ensinaram a sempre correr atrás, nunca desistir, né? Enquanto isso, tiver no seu coração. E foi o que eu fiz. E busquei, e fui do outro lado do mundo. Cheguei lá, super assustada, sem conseguir conversar com ninguém aqui no Brasil que tivesse feito isso. Só conversei com um casal por telefone que não aceitava mostrar o rosto, porque isso é um tabu pras pessoas ainda. As pessoas têm vergonha de falar que fizeram um processo desse. E você não, né? Porque eu vi no seu Instagram que tem até lá. Tudo certinho. Sim. Menina, depois que eu cheguei lá na Ucrânia, que a gente entrou dentro de um carro, e a gente andava, 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 foram 40 minutos dentro de um carro, com uma pessoa que não falava inglês, não falava nada. A não ser ucraniano e russo. E a gente não falava nem o russo. Nem o russo? Eu vou entender nada. E aí eu falei assim, não, não é possível. A gente começou a pensar assim, estamos sendo sequestrados. Nossa, um ótimo. Vão roubar nosso rim, porque viram o sangue da gente. Né, órgãos. A gente ficou super assustada. E aí eu falei assim, eu me prometi. Então o resultado da minha exposição é uma promessa, que eu fiz dentro do carro, a caminho do hotel, porque a gente não chegava. Eu falei assim, se der certo o meu processo, eu vou mostrar pra todo mundo que tem essa possibilidade, pra ninguém mais passar o medo que eu tô passando. É, gente, você imagina, eu pego o breloite casa, que é aqui do lado da TV, e vem pra TV, eu já venho com medo? É. Imagina o que eu falei. Você não sai. É bem assim. Então foi assim, por esse motivo que eu comecei a expor a minha história. E pra ajudar outras pessoas também. E graças a Deus eu tô ajudando. Ai, que legal. E aí depois disso você chegou, eles chegaram bem. Chegaram bem. E aí você fez todo o procedimento. Então, o que foi esse caminhar aí? Lá na Ucrânia, a gente optou por não fazer os embriões a partir dos meus óvulos, né? Porque teria que mandar analisar e não é uma doença comum. Então a gente optou por óvulos doados. E eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Porque a minha filha, a conexão que a gente tem é incrível. E vocês vão ver a seguir, quando eu contar uma coisa pra vocês, vocês vão falar, nossa, não tem explicação. E aí nós optamos por fazer óvulo doado, mais a barriga de aluguel. Então a minha filha, ela não tem a minha genética. E ela não ficou sendo gestada na minha barriga. E aí depois disso a gente chegou lá, né? Na Ucrânia. Tivemos que fazer uma quarentena, né? Até o nosso resultado sair, que tava negativo, do Covid. Porque nós viajamos no meio da pandemia. Nossa. Quando ninguém sabia lidar com isso. Essa primeira viagem foi pra fazer o procedimento? Ou já pra... Ela já tava nascendo? Ah, não. A primeira viagem foi pra fazer o procedimento. Que a gente fez a escolha do óvulo, fez a escolha da barriga de aluguel. Mas na segunda foi pra buscar pra... No meio da pandemia, é pra primeira viagem. Não, a primeira... Desculpa. A primeira viagem foi... Não foi no meio da pandemia. A primeira viagem tava tudo certo. Entendi. A segunda que foi no meio da pandemia. Isso, a segunda que foi no meio da pandemia. A primeira viagem foi maravilhosa, né? A gente chegou, fez tudo, assinou o contrato. Você assina a realização do seu sonho, né? É. E aí você volta, você já começa a ficar pensando, né? Já vem com a vontade. Já. Você já quer ficar... Já fica pensando, já posso voltar? É. Já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Já tá ali. Ai... Você fica naquela ansiedade, né? Então, assim, quando vai fertilizar, né? E tá dando certo a estimulação. Vão mandando tudo. Tudo. Vão mandando tudo notícia. Aí, na primeira tentativa da Pietra, não deu certo. Então, eles trocam os óvulos, trocam a barriga de aluguel. E aí, na segunda tentativa, veio a nossa... Troca a barriga também. Troca a barriga. Aí, na segunda tentativa, veio a Pietra. Tá certo. Ai, como que foi isso? Nossa. Tá... Tá... Deu certo. Deu. Nossa, quando eu recebi o e-mail falando assim, Nossa, deu positivo. Ai, gente. Ai, aquilo ali era como se, meu Deus, um misto de felicidade e também de insegurança. Porque a gente já perdeu, né? Bebê. Então, a gente sabe como que é delicado esse início de gestação. Aí, a gente falou assim, não, vamos fazer o processo, né? Com calma. Vamos deixar correr. Não vamos contar, assim, pra ninguém. Porque se perde. Cada vez que alguém vem e pergunta, é uma dor muito... É, uma dor que você tem que enfrentar, né? Pra contar pra pessoa e tudo. E aí, a gente foi contar pra todo mundo com quatro meses, quando a gente descobriu que era uma menina. Ah, já falou quando tinha o sexo. Isso. Porque eu tava muito insegura. Eu tava com medo até de aproveitar a gestação, sabe? Por causa de medo, né? Quem é tentante há tanto tempo, sabe, né? E tem muita gente, né? Que é tentante. Tem. Que se frustra, é complicado. É. E aí, foi tudo bem. Eu recebi os ultrassons dela, o batimento cardíaco dela. Foi maravilhoso, assim, até chegar a pandemia. Porque já começou o desespero. Se não bastasse, chega uma pandemia. Sim. Eu falo, nossa, quando eu vou realizar meu sonho, né? O mundo entra em colapso. Aham, sim. Porque não foi só Rio Preto, não foi só o Brasil. Foi o mundo que entrou em colapso. E a Ucrânia fechou os portões muito cedo. Em março, eles já estavam fechados. Fechados. E aqui não. Aqui veio em abril, né? Então, lá, eles foram radicais. Ninguém entrava no país. Só quem era ucraniano e com voo de repatriação. Então, foi muito complicado pra eu conseguir chegar até a Ucrânia. Ela ia nascer... Em junho. Nossa, tinha que fazer pouquíssimo tempo. Sim. E aí, ali, eu comecei minha luta pra... Através de governo, tudo, pra pedir autorização pra conseguir voar. Meu Deus. Mais uma luta. Sim. Mais uma. Mais uma. E aí, deu tudo certo nisso? Você conseguiu essa autorização? Olha, foi muito difícil. Eu falo, nada bem fácil. Mas tudo bem, eu tô forte. Enquanto eu tô forte, pode mandar. Aí, a gente começou em março, pedi essas autorizações, né? E o pessoal foi enrolando, né, gente? Porque ficava assim... Ai, daqui a 15 dias, vão liberar o portão da Ucrânia. Então, não podemos dar uma carta pra você agora, se você só vai viajar em junho. Em maio, né? Final de maio. Aí, começou a chegar... Abril, maio. Chegou maio, eu não tinha nada. E aí, aqui no Brasil, maio, os voos... Não tinha voo pra você viajar. Então, assim, você comprava uma passagem e eles cancelavam. Você comprava outra passagem e eles cancelavam. Tava assim, uma... O Brasil tava em colapso, né? Ninguém queria vir pro Brasil. Ninguém queria receber brasileiro. Então, só tinha voo de repatriação e pra pessoas residentes. Eu comecei a procurar em consulado. Todos os lugares que eu comprava passagem, eu já começava a falar assim... Ai, eu tenho que ligar na Alemanha pra pedir autorização pra entrar lá. Aí tá, e comecei. Então, comecei pela Alemanha, depois fui pra Ucrânia. A Ucrânia já tava em processo de me dar a autorização. E aí, tava nessa de esperar o governo. Menina, não vinha essa carta, não vinha essa carta. Meu Deus do céu. Chegou o dia de eu viajar. Aí, era uma sexta-feira, eu embarcava no sábado. Meu marido chegou em casa, eu tava chorando. Aí, ele falou assim, e aí, nada? Eu falei, nada, Adri, eu não tenho nada pra viajar amanhã. Aí, ele falou, mas então a gente não vai? E aí, eu falei, a gente vai, vai. Quero ver o não ir. Minha filha tá lá. Minha filha tá na Ucrânia. Se tem uma coisa que ela ia fazer, ela viajar. Não tinha como. Aí, eu falei, a gente vai pra São Paulo. Mas a gente não tem nada. Meu marido falou, a gente vai mesmo assim. E aí, a gente foi. Chegou no hotel, não recebi nada. No sábado, eu acordei e não tinha nada. A Adriana falou assim, vamos pro aeroporto ou não vamos? A gente vai lá pro estacionamento, né, do aeroporto. Eu falei, a gente vai. Mas onde a gente vai imprimir essa carta, né, se ela vier depois? Não tem jeito, né? Não adianta a gente ir. Eu falei, vamos. Aí, cheguei no estacionamento do aeroporto, chegou a carta da Ucrânia. Ai, meu Deus do céu. Mas faltava a carta da Alemanha. Aí, eu imprimi no estacionamento do aeroporto a carta da Ucrânia. E fui pro aeroporto. Aí, chegou a hora de fazer o check-in. Eu deixei todo mundo ir, né, pra ver se chegava. Você ficou esperando, né? Não chegava nada. Cheguei, fui e falei, ah, vou tentar com a carta da Ucrânia, né? Fui. A mulher falou assim, não, você tá proibida de entrar. Eu falei, mas eu tenho autorização. Aí, ela falou, não, você pode ir lá pro guichê pra trocar a sua passagem, porque você não vai embarcar. Eu falei, mas a Alemanha vai me dar a autorização, a entrada? O consulado se responsabilizou por mim. Ela falou, não, mas não é a Alemanha. Você tem que ter autorização da Holanda. Meu Deus. Aí, eu fui pro guichê pra trocar a passagem, cheguei. Aí, eu falei, moço, ele falou, pra quando você quer trocar a sua passagem? Bora. Pra agora. Aí, eu falei, eu não quero trocar, eu quero saber quanto tempo eu tenho pra entrar nesse voo. Aí, ele falou assim, 45 minutos. Eu falei, tá bom, eu vou conseguir. Aí, eu fui, comecei a ligar pro consulado da Alemanha, pro consulado da Holanda. E eles se comunicaram, conseguiram a minha autorização junto com a polícia da Alemanha, a polícia de imigração da Alemanha. E aí, com essa carta da Alemanha, eles passaram pra Holanda e eu consegui. Aí, eu só ouvi uma mulher chamando, Camila, Camila Bavan. Ai, meu Deus. Aí, eu já comecei, sou eu, sou eu, né? Aí, a mulher chegou e falou assim, corre pro check-in preferencial que você vai entrar. Eu falei, eu não acredito. Gente, eu que não corro. Gente, eu tô apreensiva. Eu que não corro, eu saí, quando viu, já tava lá, não sei quando eu cheguei, correndo. Meu Deus. Aí, cheguei no check-in, fiz o check-in. Aí, eu já entrei direto, assim, já fiquei na porta do embarque. Eu falei, não sei se foi algum erro e eles querem vir me tirar daqui. Ai, gente, pensa tudo na hora. Pensa. Aí, eu falei assim, não, vai dar certo. Entrei no avião. Enquanto aquele avião não decolou, eu não fiquei tranquila. Sossegada. E aí, depois, assim, teve dificuldade pra entrar na Holanda, mas depois foi tudo tranquilo. Pegamos um voo de repatriação da Ucrânia, né? Que eu tive que comprar a passagem mentindo que eu era ucraniana. Porque, senão, não consegue. Se você coloca lá que você não era ucraniano, não vende. E aí, cheguei e ele, né? Eu tinha a carta da Ucrânia e aí eu consegui, depois, embarcar e deu tudo certo. Mas, assim, foi uma aventura. Meu Deus, é um filme de avaliação. Além do amor, né? Já pela criança. Gente, isso tem que ser muito. Eu quero, eu vou. É. Não vou? Melhor o amor. Que desiste fácil. Na primeira, eu falo, ah, não. Dá muito trabalho. Daqui a pouco eu busco. É. Ai, outro dia eu marco, vou, vou depois. É, ou então coloca na cabeça, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É, a cabeça é tudo. É. Pra você manter o foco. Mas teve casos de pessoas que não conseguiram ir e que falaram, não, eu vou depois. Eu falei, gente, eu não sou cara. Foi buscar depois a criança? Sim. Sim. Porque, muito difícil, muito difícil. Eu não, é que eu tava assim, fora, eu tava fora da casinha, eu acho, não, eu, ele. E aí, eu consegui chegar, né, na Ucrânia, fiz a quarentena, 10 dias lá. E, no dia que eu saí da quarentena, que eu pude ir pra um hotel, né, da clínica, eu tava rezando. E eu falei assim, minha filha, agora se você quiser nascer, você já pode nascer, que a mamãe tá liberada pra te receber. Meu Deus. Agora pode. Quatro horas depois ela nasceu. Ai, gente, é que amante. Sim, por isso que eu falo, o vínculo. A conexão é outra coisa, não importa o sangue, o genético, nada disso. O cordão umbilical não tá aqui, ó, tá aqui no coração, sabe? Com certeza. Então, ela nasceu e aí, nossa, aí foi a minha maior felicidade da minha vida. Você não conseguiu ver ela já nesse dia, no dia do nascimento? Não. Só dois dias depois, você acredita? Ai, que esperar mais dois dias. Esperar dois dias, sabendo do seu filho. Tá lá, já. Tá lá na maternidade, sozinho. Fica sozinho? Fica, os cuidados do hospital. Porque, por causa do Covid, você não pode entrar no hospital. Meu Deus. Não pode. Aí, dois dias depois, eu fui buscar a minha filha e eu falo que ali foi o meu parto. Era pra ser, né? Quando era pra ser... Era, e era pra ser ela, era pra ser do jeito que foi. Não tem outra explicação. Eu falo que eu tinha que passar por isso, porque, gente, já tem cinco bebês chegando por causa da minha ajuda. Então, vocês... Não. Ai, que lindo. As mães entraram em contato com você... Sim. Pra saber... Ah, que legal. Todo o processo. Fora o tanto de casal e família que tá iniciando esse processo que não conhecia, né? Porque é um tabu ainda, né? É. É muito velada essa informação. E eu acho que, além de ser um tabu, as pessoas pensam numa coisa muito distante. Não que não seja, né? Porque tá lá na Ucrânia. Mas é uma coisa que pode ser acessível, né? E às vezes a gente... Nossa, uma barriga de aluguel. Além do tabu, tem preconceito. Tem muita coisa aqui envolvida. Que legal. Se você não tivesse falado sobre isso... Sim. Hoje eu entendo por que eu tive que passar por tanta coisa. Porque, graças a Deus, eu tô podendo ajudar outras famílias a realizarem o mesmo sonho que eu lutei tanto tempo pra isso, sabe? Então, eu sei como que é a dor de não ter um filho. E hoje, quanto tempo tem ela? Dez meses. Ai, meu Deus. Você já tem que colocar foto dela. Sim, eu vou mandar. Você já tem que colocar foto, porque é muito fofo. Eu entendo no seu Instagram pra olhar. Gente, é muito fofo. Não, e assim, ela é um doce de menina que... Ela se adapta a tudo. Todas as minhas limitações. Então, se eu preciso pegá-la do chão, ou ela me ajuda. É um anjo enviado por Deus pra mim. E como tá sendo sua mãe? Olha, você falou que você não quer ser mãe. E eu entendo porque... Só que eu te digo uma coisa. O mesmo tanto da dor que você sente, da ansiedade, você sente de felicidade, de amor e de recompensa. Então, tudo vale a pena. Toda dor que eu passei nesses dez anos, ficaram tão pequenas perto da felicidade que eu tô vivendo hoje. Ai, gente. Oi, gente. Eu falo pra ela, você não segue páginas? Fica vendo pé de bebê? Eu falo pra ela, eu digo... Mãozinha, pezinho, o amor, o jeito que olha, o jeito que encosta na mãe. Ai, é... Sim. É outra coisa, é outra coisa. Pode até coloquei assim, hoje ela veio engatinhando, mamã, mamã, mamã. Ah, a gente não lembra. Derreteu, né? Não pode falar que você quer da vida. É, eu faço o que você quiser. É bem assim. Não tem explicação. Mas a gente te entende. Eu já falei isso. Já falei isso algumas vezes. Porque realmente é complicado, né? Ser mãe é complicado. É difícil. Tem que ter um psicológico apurado. Deixa que eu falo com as mãos, mamã. Ai, mãe, te amo, mãe. Minha mãe não mora mais comigo. Não faz o quê? Minha mãe não mora mais comigo. Eu tenho saudade de brigar com ela todo dia. Uai, como assim não mora? Minha mãe saiu de casa, foi morar pra outros lugares lá. Me abandonou. Ei, mãe da Manu. A mãe vai contar aqui, né? Tá. Cadê o recado pra mãe? Então, a gente não mora juntas, mas a gente mora do lado. Então dá pra continuar brigando. Dá pra continuar brigando. Ela tá aqui do ladinho, gente. Ai, minha mãe é meu exemplo de mulher. Assim, tudo que ela enfrentou por mim, comigo, desde diagnóstico e tudo, ela sempre foi meu alicerce mesmo. Ai, gente, eu vou chorar. Eu vou chorar. Como é a sua mamizinha? Minha mãe? Eu não sei nem... Olha... Eu nem explico. Eu acho que esse negócio de querer ser a mãe vem disso. Ela sabe o que eu amo. E feliz dia das mães. É isso aí. Depois dessa história, depois do choro, a gente vai ficando por aqui. Esse programa entra no Tela 2 um dia antes do Dia das Mães, mas quando vocês assistirem na TV, já vai ter sido. Mas espero que todo mundo tenha um Dia das Mães muito especial, viu? Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Obrigada, cara. Obrigada a vocês pelo convite. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Obrigada. Tchau, Manu. Até o próximo. Que é daqui a pouco. Eu vou gravar daqui a pouco, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.